Para Emmanuel Carneiro As emoções do fim de semana começam com a América Hoje na capital baiana contra o Vitória Na marcha para voltar à primeira divisão O Atlético fez um grande dever de casa no meio de semana Derrotando o São Paulo, um dos candidatos ao título E uma coisa ficou muito clara na vitória atleticana Com quase 50 mil pessoas no Mineirão Este é o local onde o Atlético deve apostar Na sequência do Campeonato Brasileiro E o domingo fica reservado para o Cruzeiro Procurando o seu time ideal E já com modificações importantes A principal delas, na minha opinião A volta do Alisson ao ataque A outra, a de Williams no meio campo E a terceira, a volta do Mena à lateral esquerda O Cruzeiro precisa ter uma vitória forte no Campeonato Brasileiro E recuperar a confiança e a autoestima Um bom futebol para todos neste fim de semana Um abraço